Estratóquio Continuação do audio tutorial Em cima, dois para a esquerda Um esquerda, um cima Um esquerda, um cima E já cheguei à primeira A primeira cidade Sem ser paleta de paula Não sei o nome dela Ai com Y não disse O Y diz as coordenadas Que eu estou Estão nas coordenadas 20 de horizontal 32 de vertical Se eu andar para cima dos passos Com Y já vejo X, Y, Y, 30 Isto aqui também é interessante Estas coordenadas às vezes Para decorarmos certas posições Eu não uso muito para ser muito honesto Vamos então Olha o centro do Pokémon Um para cima Um para a esquerda Um para cima Quatro para a direita E um para cima Cá está A enfermeira É sempre para cima E vou dar a luz em cima Olá, bem-vindo Ao nosso centro de Pokémon Nós podemos curar o teu Pokémon Na perfeita saúde Queres curar os teus Pokémon? Vou dizer que sim Ok, posso curar o teu Pokémon E pronto E pronto O nosso Pokémon Obrigado por ter esperado O teu Pokémon está completamente curado Esperamos a tua visita numa próxima vez Pronto, aqui tem mais NPCs para vocês falarem Nenhuma deles me vão dizer coisas interessantes Portanto, eu vou sair daqui Do Pokémon centro E vou buscar agora Vou colocar na loja Pokémon Três para a direita Quatro para cima Um para cima Dois para a direita Um para cima Um para a direita E já estou na loja Pokémon E então Mal entrei Aparecia uma pessoa falar comigo Ei, tu vieste da Da vila Palette Palette Town E foi ao mostrador Tu conheces o professor Wack, não é? Eu queria que lhe entregasses isto Para ele Podes fazê-lo? E eu recebi uma parcela Wack E colocá-la No bolso dos itens Portanto, cada mochila tem o seu próprio separador O seu próprio bolso Vá lá, a sua bolsa Então, se eu dar agora Enter Se eu for agora a VEC Que é a mochila Aqui, PEC Tenho aqui A parte dos itens 7.2 Que tenho Neste caso Tenho só um Porque já dei o outro Para o Pokémon segurar Se andar para a direita Aqui não tem nenhum Mas que é o sítio das bolas Já trouxe para a direita Um pacote para o professor Wack Já me apareceu aqui Nos Key Itens O que é que é Key Itens? São os itens chaves São os itens De quest Eu recebi agora uma quest Tenho que a cumprir Vamos então Entregar isto ao professor Wack Ainda não dá para comprar Pokébolas Pessoal, não pensem que já dá Portanto, não dá ainda Não dá tudo para Zoom Outra vez para Zoom Vamos usar estas travadinhas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 para a esquerda Vamos 4 para baixo 100 para baixo E já estou na rua Em direção A A A A Palette Town 3 para a direita Que agora Quero procurar A conexão para o Zoom Fazer movimento ao contrário Para voltar Para ir ter Com o professor Wack E agora Interceptar Para um Pokémon Um par Caramba Aquilo é ruim Isto aparece aqui Muito bons Pokémon Isto deve ser pequeno Isto deve ser pequeno Porque aparecem Muito Pokémons diferentes Na mesma rua Muito estranho Logo aqui no início Tirei logo Executos Rabotatas Fez muita fruta Fez muita fruta O jogo deve ser curtido E ganhei O combate Vamos continuar A andar para baixo 100 para baixo Outro Eu estou Executos O chefe O que está acontecendo O seu Barra de Espaço Com o carregado Para acelar Para a direita Para a direita Vamos voltar a upar Tem que Barra de Espaço Acelera As nossas ações T.V.I.A.N.E.C.U.T. 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 Então nós temos essa vez que vamos ganhar. Podemos pressionar o barra de espaço e sempre... T.V.I.A.N.E.C.U.T. 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 Vamos andar para baixo para a sul. T.V.I.A.N.E.C.U.T. Tem ainda na década. T.V.I.A.N.E.C.U.T. A C.V.I.A.N.E.C.U.T. Xan versoio Yayao. Vinh Vipe é um ataque digamos que acabar com a videira ciclotada com os ramos. É uma ciclotada com os ramos com os ramos. Vine ridei é uma ciclotada com os ramos revi. VINE WIPE é chicotada com os nossos ramos, e eu quero pôr o inicio, vamos aqui ao Pokémon, só tenho este, vou trocar então agora a hora dos movimentos, vou ali a MOVE, agora vou pegar agora na semente de lixo e vou trocá-la em VINE WIPE, vou pegar agora na semente de lixo e vou trocá-la em VINE WIPE, já tenho um VINE WIPE, chicotada de videira, mas eu gosto mais de chicotada de ramos, olha lá, o galho, vamos sair daqui, sair, já pusemos por ordem, já sabem que com o Z nós pegámos no movimento, com 7 para cima, posicionámos onde nós queremos, vamos ver onde fica o som, 3 para a esquerda, 4 para baixo, e vamos então ao laboratório, está ali 7 para baixo, 3 para a direita, não dá, 1 para baixo, 3 para a direita, e vamos para cima, cá estou eu no laboratório do professor Wok, vamos para cima, onde é que está o Wok? Wok, vamos para cima, está aqui ele, Z em cima, Wok, oh Ricardo, como é que está o meu antigo Pokémon? Parece que ele gosta muito de ti, eu gosto de ser talentoso de azar, deves ser um treinador talentoso. Wok, oh Havi, sou mexido por mim? O quê? Tens alguma coisa para mim? O Ricardo deu-lhe, digamos, o Parcel Wack. Isto é uma bola customizada, que eu pedi. Obrigado. E chegou aqui o Manuel, que é o nosso rival. Ei! Tu chamaste-me para falar para o Professor Wack. Ah, sim! Eu tenho uma coisa, eu tenho uma coisa, uma tarefa para vocês dois. Aqui na Secretária está uma invenção minha, a minha Pokédesk. Ele automaticamente grava as informações sobre os pokémons que vocês viram. Ou apanharam. É uma enciclopédia inteira. Ricardo e Manuel, peguem isto para vocês. Então, recebemos a Pokédesk e agora todas as informações que estão gravadas. Vocês podem ter informações detalhadas sobre os pokémons, bastando... Olhando, vou estando olhar para eles. Olhando para eles, vocês também devem de os apanhar usando pra apanhar pokémons selvagens. E então recebemos as Pokébolas. Para apanharmos estes Pokémons selvagens, nós precisamos das Pokébolas. Quando um Pokémon selvagem aparecer, começa o jogo entretido. Basta lançar uma bola Pokémon em direção a eles e tentar apanhá-los. Nem sempre isto funciona. Um Pokémon que seja mais saudável pode escapar com facilidade de vocês. Tem que ter sorte. Ricardo colocou as Pokébolas no bolso, na bolsa destas bolas. E pronto, vamos saber que agora já naquele separador já tem lá as bolas Pokémon. Para fazer um guio completo dos Pokémons que existem no mundo. Este é o meu sonho, é conseguir saber todos os Pokémons que existem no mundo. Mas eles só são muito velhos, já não posso fazer. Portanto, eu preciso de vocês dois para encher a minha... Para cumprirem o meu sonho. Vamos vocês dois, toca a andar. Isto aqui é um grande passo que vamos dar para a história dos Pokémons. Manoel, está a falar agora o Manoel. Ok, isto parece-me porreiro. E muito divertido. Ah, eu sei, Ricardo. E eu... Eu quero que também tendes que completar uma. Ou seja, o nosso rival, até nosso amigo. Eu não quero que isto seja injusto para ti. Portanto, eu disse à minha irmã, pedi à minha irmã para te dar a ti... Um mapa. Ela está à tua espera. Até simpática este Manoel. Ou seja, vai nos dar um mapa. Poder não nos ajudar, mas quer que seja justo, ele também nos dar um mapa. Então vamos a isso. Vamos sair aqui do laboratório e vamos para a casa do rival. Um para a direita e sete para cima. Não dá. Três para a direita. Tinha aqui a porta. Já nos disse que quando não dá, vocês têm que posicionar a letra P. Três para baixo. Três para a esquerda. E um para cima. Como é que está aí, não? O próximo disse-me que tu ias-te ter de fazer uma tarefa para ele. Olha, aqui está, Ingesto vai-te ajudar. O Ricardo recebeu o mapa. Usa o mapa na tua Pocagear. Para te saberes onde estás. E é isso, pessoal. Se eu der aqui, vou-lhe dar um exemplo. Vou dar em... Se eu for ali a guiar. Está aqui, já. Tem continuação. Procure a próxima parte.